E foi apresentado este sábado em São Lourenço dos Órgãos o projeto do Complexo Turístico São Jorge Village. O custo do empreendimento ronda os 55 mil contos e as obras da primeira fase do projeto deverão começar ainda este ano, de acordo com os investidores. O Complexo Turístico São Jorge Village é uma iniciativa de seis irmãos que pretendem aproveitar das potencialidades existentes na localidade de São Jorge, no município de São Lourenço dos Órgãos, para investir no setor turístico. Nós é uma empresa que nos é inserido na São Jorge em si, nos tachamos esse clima que nos tem ameno e esse ambiente e tudo está permitindo bem fazer um turismo de qualidade ecológico e de natureza. A obra pode bem começar já tendo em conta que já não está autorizado o crédito, só falta para não assinar e para não acertar com a empresa de construção para começar a obra. Quando não necessita frajar e pode ser ainda exame? É claro que tem que ser ainda exame, porque se o crédito, se o financiador, já confia no nosso projeto, já dá a valor positivo, não está na fase de assinatura de crédito, não se suponha que entre poucos meses ou, quizá, um mês, não pode começar as obras. E o custo? O custo de projeto ronda a 55 mil contos. Mas empresas também construíram por fase. Para o Edil Laurentino Luís Carlos Vasconcelho, o projeto será importante para o desenvolvimento do turismo no município e com impactos na geração de postos de trabalho. Esse projeto tem grande importância para o desenvolvimento local, mas também para o desenvolvimento de turismo. Nós sempre não acreditamos, mas essa localidade tem grande potencialidade para o turismo e os investidores soubem e muito bem aproveitam dessa potencialidade e transformá-lo em negócios. E, portanto, esse investimento se maneja, para além de emprego, que também cria ali no Conselho, só fala de 25 empregos diretos e 15 empregos indiretos, segundo estudos, mas também valoriza e de que maneira as localidades de São Jorge, que sempre foi um lugar de atração turística ali no interior de Santiago. A primeira fase do complexo turístico São Jorge Vilares será construída ainda neste ano, assegura os investidores.